Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Sua boca me devora Sua voz me ilumina Seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostro o paraíso Que se eu for não vou voltar Pois eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu de amor E ela nem nada Passa na minha calçada No bom dia ela me liga Se ela chega eu paro tudo Se ela passa eu fico tudo E se vem vindo eu faço fica Eu mando um beijo ela não pega Pisco o olho ela se nega Pisco o olho ela se nega Faço pose ela não lê Jogo charme ela ignora Chego junto ela sai fora Eu escrevo ela não lê Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha Sina Do meu colomínio Minha musa, minha vida Minha Mona Lisa Minha velos, minha deusa Quero o seu passinho Minha mina, minha amiga Minha namorada Minha gata, minha Sina Do meu colomínio Minha musa, minha vida Minha monarisa, minha velhos, minha deusa Quero seu auxílio Minha namorada Do meu condomínio Minha monarisa Quero seu auxílio Minha namorada Do meu condomínio Minha monarisa Quero seu auxílio